E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou ensinar a vocês como mudar a hora que o jogo inicia, tá? É uma coisa bem simples. Então vamos lá, primeiro você abre o seu Sunny, Run, Decompile, você vem na pasta do GTA, Data, Script, esse arquivo, Main.scm. Beleza, ele vai decompilar tudo. Ok. Deixa eu só voltar no começo, você vai ver uma tela assim, com um monte de texto, você não vai entender porra nenhuma. Tá, aí você aperta Ctrl F, digita Missions, pra ficar mais fácil. Coloca o cursor em cima de Intro, segura Ctrl e aperta 2 no teclado numérico. Vai pular direto pra onde a gente quer. Tá, aí você desce, 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 desce. Até você achar... Lá no final. Aqui. Com certeza não vai estar o mesmo número, tá? Mas até você achar esses comandos tudo junto. Unload Wave 1, tá? Tudo dentro de Intro. Se tiver, por exemplo, Intro 2 aqui, já não é. Tá? Tudo dentro de Intro. Você tem que achar esse local aqui, com esses comandos. Aí você vem aqui, ó. Set Current Time Hours to 6 Minutes to 30. Então vamos lá. Eu quero colocar pro jogo iniciar... Ahn... Sei lá. Uma hora. Beleza? Você vem aqui em Compile ou aperta F6. Espera compilar tudo de novo. Ok. Aí você abre o jogo. Tá, eu tô usando um arquivinho aqui, que faz o jogo rodar no modo janela. Eu vou deixar na descrição aqui o download dele. Eu tenho um Cleo aqui também, mas isso não influencia em nada no jogo. Beleza? Então vamos lá. Vai iniciar normal. Tenta só normal. E voa lá. Uma hora. Beleza? Então pessoal, eu tô começando esse canal agora. E se esse vídeo for útil pra você, dá um like aí. Tá? E deixa uma sugestão aí no comentário. E deixa um like aí... E aí... Tenta só para vocês.